Nós vamos tentar, pelo menos, abrir mais o jogo e, se calhar, acertar mais o jogo por dentro. Ou seja, ontem elas estavam muito fechadas, o que não nos permitiu fazer o nosso jogo. No entanto, também não soubemos ler muito bem o jogo e isso vamos ter que melhorar agora para o segundo jogo. Vamos ter que rematar mais vezes à baliza, não esperar tanto até entrar na área para o fazermos, até para que elas possam sair mais da zona dela de conforto e nós também podemos fazer mais golos. Temos uma identidade, sabemos que contra equipas mais fracas vamos ter mais posse de bola, vamos ter mais ocasiões. No entanto, não nos serve nada se depois não finalizarmos. Também nos toca a nós, muitas vezes, sermos nós à espera, ou seja, defender mais que atacar. No entanto, com a Irlanda do Norte, sejamos e somos melhores que a Irlanda do Norte, mas claro que temos que demonstrar. Muitas das vezes nós vamos buscar força ao público. Às vezes não é o facto de estar lá à televisão, é mesmo o público. Se pensarmos antes, antigamente, praticamente não ia ninguém ao estádio. Hoje em dia vai muita gente ao estádio e isso também é uma mais valia para nós e nós sentimos o apoio deles. Não podemos querer as coisas do dia para a noite, no entanto, acho que está a ser feito um excelente trabalho por parte da federação, dos clubes, das associações e fruto disso é o campeonato de estar mais competitivo. Isto é um processo longo e tenho a certeza que daqui a uns anos Portugal vai ser uma das melhores ligas.